Tá, ele falou que eu sou uma vergonha, tem que aumentar, malhar. Vou fazer aqui o rosca bíceps, vou aumentar logo 55 quilos no rosca bíceps. Não vai dar, né? Ajuda o maluco que tá doente! Ah, morreu o CJ, né? Magrelo desse jeito, 50 quilos, né? Vamos começar devagar, vamos começar no 10. Vamos lá. Negativa, negativa. Negativa, babanê. Vai até quando isso aqui? Eu posso ficar infinito isso aqui? A postura tá meio ruim, né? As cordas, né? Ah, tá lá, ó o músculo. Porra, o CJ tá ficando maromba, rapá. Aqui nós constrói fibra, rapaz. Vou fazer 30 aqui, vamos meter o supino, né? Porra, o CJ é maromba, irmão. 37 anos, porra, vambora. Vamos meter o supino. Moleque, olha os bracinhos do CJ. Presta atenção nos bracinhos de minhoca do CJ, cara. Tá muito esquisito. Bracinho, story. Tá igual o braço do Woody mesmo.